Oi gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ligar o flash aqui, não melhorou muita coisa não. Tô com a porta fechada, fica do vento aqui no fogo. Gente, tô aqui fazendo almoço, tô fritando aqui um aipim, tá? Não repara a frigideira velha não, que só fica pra isso mesmo, né? Na verdade é uma panela velha que eu botei, uma panela bem velha. Essa é toda queimada de... Tá aqui o aipim que eu já deixei cozido. Aí eu já vou fritando. Ontem eu fritei um pouco, hoje eu frito mais um pouco. Aqui tá o arroz do meu filho que fez, tá soltinho, ó. Ó, o arroz, aí embaçou tudo. Tô aqui escaldando um carré, né? E vou botar o feijão pra ferver. É, é isso. Aipim frito, arroz, feijão e carré. Vai ser o nosso almoço de hoje. Aí botei o fogão pra cá, ó. Vocês tão vendo, eu vim na verdade mostrar isso aqui. Eu tô dando uma ajeitada na casa aos poucos, tô limpando aos poucos. Então tem bastante coisa ainda bagunçada, fora do lugar, tá? Porque vocês sabem que eu tô mexendo aqui com algumas obras. Ali atrás da porta fica aquele puxa-saco ali, ó, feioso. É... Depois vou ver se eu tiro ali. Tô querendo comprar um verniz pro meu esposo dar uma lixada nessa porta e vernizar. Ali era onde ficava o fogão. É... Então, tirei o fogão dali. Já dei uma limpadinha ali. Tá molhado aqui porque eu jogo água no chão, tá, gente? Porque aqui não tem piso, então eu tenho que meter água no chão. Meu filho tá ali, lavando alguma coisa ali, minha sobrinha. Ele não gosta de aparecer, tá? Tem uma louça ali que eu lavei. Tem uma louça aqui. É... Ele já já vai tá aguardando. Tá meio bagunçado, mas eu tô tentando me organizar. É... Mudei. Tirei o armário daqui, vou mostrar pra vocês. Ali, vocês sabem que eu mandei fazer outra pia. A pia vai vir até aqui, na beira da porta. Que é aqui onde vai entrar o cooktop nesse espaço aqui, né? E ali vai ser... A pia vai... O buraco da pia vai ficar no mesmo lugar. Só que eu vou ter uma área seca. Dali da quina da janela pra cá, vai ser tudo área seca. E a pia mesmo vai ser só dali da janela pra lá. Né? A área molhada. E aqui vai ficar o cooktop. Não quero que ele venha tanto... Tanto aqui na beira por causa do vento, né? É... Aqui ainda vem... Tá faltando aquele... Aquele acabamento da porta ainda de madeira, que vai pegar uns 10 centímetros. Por isso, até a porta dá 3 metros. Mas eu pedi pra fazer a pia com 2,90 que a gente já deu o desconto do alisar. O alisar da porta. Tô falando com vocês, vou aqui virar meu empim aqui. A vida de dona de casa, a realidade é assim mesmo. Se não queima, a gente começa a gravar vídeo, se empolga. E hoje eu vou pintar ali as coisas ali. Vou ver se eu pinto, já prendi a cachorra lá. Pra poder eu pintar as coisas e deixar secar ali no sol. Só que eu tenho tanta coisa pra fazer. Meu filho hoje tem explicadora, tá? As aulas do meu filho mais velho foram suspensas que virei aqui, ó. Escaldando, carrega. Eu escaldo bem, né, gente? Que carne de porco você tem que cozinhar ela. Primeiro eu escaldar bem, ele ferventar bem. Ela bem cozida, depois eu frito num óleo bem quente. Frito, depois eu escorro no papel toalha. E o coisa tá fritando aqui. Aí ali vai ficar minha pia. Sendo que já era pro menino me entregar a pia essa semana. Então por isso eu até tirei o fogão dali e tudo. Desocupei o espaço, né? Ali já dá pra ligar o... Eu acho que o fogão ligava ali. Tomara que a tomada do cooktop alcance ali também, né? Depois meu esposo vai deixar uma tomada aqui. Futuramente se eu quiser botar um sugar aqui, tem como eu botar um sugar. Antes da gente tá botando o piso, né? Que a gente não pretende botar piso aqui agora nas paredes. A gente pretende botar no chão. Que faz mais falta pra tá limpando. Nas paredes eu pretendo botar de repente só no ano que vem, gente. Porque esse ano tá difícil a coisa. Essa crise aí de coronavírus, é... Tudo muito caro, material, comida, tudo tá muito difícil as coisas, né? E tudo que a gente vai fazer é um gasto, é um dinheiro muito grande. Eu tive que mandar fazer a pia pra colocar o cooktop que já tá comprado. E aí comprei a torneira que eu já mostrei no vídeo de compra pra vocês. Acho que vai antes desse, né? Aí minhas cadeiras eu tinha pintado de branco. Ficou tudo feio, ó. Pintei, comecei a pintar aquela ali de preto. Ainda não terminei, vou pintar outras de preto. Já comprei o spray. Tá uma bagunça aqui. O spray tá aqui. Meu armário velho veio pra cá quase que onde despenca. Na hora que nós tiramos eu e meu esposo pra botar ele aqui, quase que ele despenca todo. Aí tá assim, ó. Ali tá a minha fruteira que eu mostrei também pra vocês, tá? A fruteira de abacaxi tá ali. Liga não, isso aqui todo dia passa pano, todo dia tem poeira, gente. Se eu for esquentar com isso, porque como a gente não tem piso aqui no chão, aí vai varrer, mesmo que eu jogo água, sobe poeira. Então todo dia eu tenho que passar pano no balcão. Todo dia. Todo santo dia é isso. E aqui tá aqui. O armário velho tá aqui, né? Com algumas bagunças ainda. Não tem como eu jogar ele fora. Eu pretendo depois comprar um armário branco. Tipo esse aqui sendo que branco, pode botar aqui um novo, né? O meu micro-ondas queimado tá aqui. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Micro-ondas velhas eu botei aqui, gente. Eu vou ver se minha irmã ou minha prima quer tentar consertar esse micro-ondas. Ver se tem conserto. Eu não sei se tem conserto. Vou me desfazer dele, né? Não pretendo consertar. Se alguém... De repente pra elas valer a pena consertar, né? Não ficar muito caro. Minha geladeira tá aqui, a geladeira pequena. Tem um bujão aqui. E tem um bujão ali que tá com o fogão. Tá ali. Até dá uma limpeza nesses bujão. Tá tudo feio. Aí um bujão vai ficar com esse fogão mesmo. Esse fogão vai ficar aqui por enquanto. Não vou botar ele lá pra fora. Porque eu não tenho onde botar ele lá fora por enquanto. Ele vai ficar aqui. E o outro bujão a gente vai comprar o gás. E vai botar... Cada gás vai ficar com fogão. Porque esse fogão aqui eu vou ficar usando o forno dele. Né? Vou ficar usando o forno desse fogão aqui. Vou aqui virando a empim pra não queimar. Pera aí. Já volto. Estão por aqui almoçando. Estão por aqui almoçando. Estão comendo ovo. Os dois pequenos que eu não gosto de carreira. Meu filho mais velho come. Né? Aí o prato do meu filho aí. Eu vou botar o meu. Aí os dois carregos que ficou. Porque eu escaldei quatro. Eu sempre congelo aqui em casa assim de três ou quatro. Né? Que é eu, meu esposo e meu filho. Aí eu deixei dois aqui. Se meu esposo e meu filho quiser jantar eu frito. Né? Porque eu não tenho jantado não. Enfim. Meu esposo também não tem jantado. Né? Porque a gente parou um pouquinho de fazer a caminhada. Então estão me evitando também de jantar. Vou pegar... Vou aproveitar esse prato aqui. Vou botar minha comida aqui. Essa aqui é a louça que eu vou deixando aqui pra secar. Meu filho já guardou um cado. Agora eu vou botar as dali da pia pra cá. E vou depois mostrar aqui pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou botar as dali da pia pra cá. E vou botar as dali da pia pra cá. E vou botar as dali da pia pra cá. Fogão limpo. Fogão limpo. Tá limpinho. Passei um paninho aqui do lado também. Não tirei a estampinha pra lavar. Que eu já tirei. Deu um aliado. Tá bem velho meu fogão. Deixa eu tentar clarear aqui um pouquinho pra vocês. Aqui tá achando escuro o vídeo. Não tô conseguindo clarear. Ah. Esse fogão meu tá velho. E... Aí clarei um pouquinho. Ó. Tá a estampinha. Tá horrível. Tudo comida de ferrugem. Vou comprar outras. E tá aqui assim. Aqui. Tem a louça aqui que tá escorrendo. Aqui tem a comida que eu já botei pra cá. Pra esfriar. Lá já lavei a louça. Tem só uma panela ali que eu vou dar uma areada. Mas eu não vou dar uma areada agora não. Ali é um lixinho que eu botei ali. Que eu penduro ali por enquanto. Vou ter que comprar uma lixeirinha pra deixar ali no canto. A gente tem uma limpinha ainda. Que eu vou ver se eu dou minha prima hoje. Que ela vem buscar a filha dela. Ali é a garrafa de óleo que acabou. Que eu vou botar no saco da reciclagem. Tá assim. E eu vou parar agora aqui. Vou tomar um banho. A minha vida é assim. Por isso que eu não gravo muita rotina. Toda hora eu tenho que ir na rua resolver alguma coisa. Meu marido me deixou em Apurja. Que acabou a massa corrida. E eu vou ter que ir lá comprar pra ele chegar do trabalho. E terminar ali a parede. Tá? Acabou a massa corrida. E aí ele vai e... Não me avisa. Não me avisa não. A gente podia ter comprado sábado, né? Mas ele deixa pra cima da hora. Eu vou ter que correr no material ali. Vou deixar meu filho no explicador. Eu vou no material. De costrão pra comprar a massa corrida. Pra quando ele chegar do trabalho. Ter pra ele terminar a parede. Aí... Quer dizer. Eu tenho que parar meu serviço aqui. Vou tomar um banho. Tá um calor danado. O sol tá quente. Vou lá no material. Vim com esse peso, né? No carrinho de mão. É assim. Porque eu não tenho carro. Então é complicado, né? Aí eu tenho que parar meu serviço. Por isso que eu não gravo muita rotina pra vocês. Eu acho que minha vida é meio correria. Vou na rua. Volto. Paro. Faço uma coisa. Paro. Faço outra. Vejo vídeo. Aí eu não gravo muita rotina, né? Mas tô tentando gravar um pouquinho pra vocês. Pra vocês me acompanharem. Eu ia antes de tomar banho aqui. Já vim aqui pintar. Pra deixar essas coisas secando aqui no sol. Pinto essa cadeira. Não deu pra terminar. Essa daqui. Aquela lá. Já era que eu tinha pintado de primeira. Aí eu botei ela de perna pra cima aqui. Pra pintar as pernas. O spray que eu uso é esse aqui, ó. Tá? Esse spray aqui que eu uso é preto brilhante. Aí dei mais uma mão assim por trás da cadeira. Nas pernas. Mas ainda com certeza ainda faltam alguns pedaços naquela cadeira ali pra pintar. Ainda não ficou terminada. Aquela ali eu já tinha dado uma mão. Aí aquela ali não pintei toda. Como é que tá? Não pintei toda. Ficou as pernas ali. Algumas coisas ainda. E aqui pintei esse quadro aqui. Vai ficar lá na minha parede. E meu negócio aqui eu tô botando uma xícara. Esse suporte de madeira aqui. Pintei atrás. Pra pintar na frente não deu também. Então uma tinta dessa não rende muito. Dependendo que se eu vou pintar. Precisa de duas, três. Eu comprei duas. Mas não sei se vai dar pra pintar as quatro cadeiras não. Eu vou ter que dar mais uma mão ali. Terminar aquela ali. Pra pintar mais uma cadeira. Acho que vou ter que comprar mais um spray desse ainda. Acabei de vir da rua a sofrência da pessoa. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Olha só. Comprei a massa corrida. Eu comprei esse verniz aqui. Vou botar pra dentro aqui. Aí aqui tem esse... Ó. Isso aqui é um verniz. Segura aqui, ó pequena. Segura o celular assim. Deixa eu ver a minha sobrinha segurar. Fica filmando. Não, você botou o dedo na frente aqui. Segura assim. Ó, gente. Sofrência da pessoa. A casa tá ficando bonita. E eu tô ficando só o... O bagaço do porco. Olha só. A massa... A massa corrida. Agora eu vou botar o carrinho pra dentro. Porque o portão tem esse alto aqui, ó. Aí pra entrar o carrinho fica ruim. Aí só se eu abrisse ali, rai... O sol tá muito quente. Meu Deus. O sol tá muito quente. Tá quieto. Tô filmando. Hã? E, gente. Gente, vim finalizar o vídeo. Já é outro dia do que eu tava gravando. Eu gravei uma porção de coisa. Mas... Ficou sem final o vídeo. Sem final. Então, vim finalizar agora. A gente pediu um lanchinho aqui, ó. De uns pastelzinhos. Olha que bonitinho. Uns pastelzinhos pequenos. Parece grande, mas não é não, tá, gente? O tamanho de uns dois dedinhos. Os pastelzinhos. E vem essa batata aqui bem cheia de queijo. A delícia. Vamos lanchar aqui. Porque hoje a gente tá cansado. Ontem o meu marido ficou uma até tarde aí. É... Fazendo... Passando massa na sala. Limpando. Hoje também der faxinha na casa. A gente tá bem cansado hoje. Então, nós vamos comer esse lanche aqui, tá? Eu vou ser reaceitado com vocês. Deixe o joinha, comentário aí. Diz o que você achou. Tá? Tchau. Até a próxima. Tchau.